Aqui tem ideia pra presentear, até quem já tem de tudo, gente. É DAP Off, a queima de produtos da DAP, com um super desconto pra você. E tem produtos até com preço de custo, né, Gabi? Todos a preço de custo. Você vai encontrar, por exemplo, ideias pra presentear e guarda, viu? Guarda aí a carta na manga, porque sempre aparece alguém no final do ano. Por exemplo, os reloginhos emborrachados por quanto? R$ 24,00. Dá pra acreditar no preço? Tem mais, tem muitas opções de relógios. Olha que legal aquele do velhinho. Aqui as ampulhetas. A partir de quanto a ampulheta? R$ 18,00. É legal pra um escritório, pra dar presente pra homem. Olha só, a partir de R$ 18,00 que seria esse modelo menor, gente. Tem muito mais pra você conferir. As velas, pelúcias, tem uma infinidade de opções. Os infláveis, as piscinas, as boias. Aqui, ideia também pra deixar sua casa bonita pro Natal. Olha que máximo! Papai Noel surfista e também o skatista. Esse aqui vai sair por quanto? O Papai Noel surfista tá R$ 3,29. R$ 3,29 que é o mesmo preço do skatista. Eu vou só abaixar aqui pra gente conseguir terminar. Agora, aquela dupla também é muito legal. A dupla é massa. A dupla canta e também dança. Papai Noel e o menininho. Essa dupla sai por três parcelas de R$ 33,00. Aqui na promoção da DAP. Hum, que lindo, gente! Tem também os bonecos, as banderolas. Tudo pra você deixar seu Natal muito mais bonito, enfeitado. E também pra presentear quem você gosta. Pra presentear também no final do ano. Todas as pessoas que aparecem, você sabe que tem bastante, né? Avenida Gui do Calói, 1-985-Galpão 26A. O telefone daqui, Gabi. O telefone é 5890-3356. De domingo a domingo, direto da P-Off.